Minha salve salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui do canal do Retalha Estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez, é claro, mais uma ranked aqui com aquela mesma PT que eu joguei bastante E um dia aproveitei e gravei tudo de uma vez, né, com Silence Proxy, Gorbinho também, Zigueira Nesse caso era até aniversário do Zigueira, então parabéns atrasado again, já tinha dado parabéns, mas mandou parabéns hoje Mas faz muito tempo esse vídeo, tá pessoal, então tem um tempinho aí, não se esqueçam, curta as redes sociais do Retalha Facebook, Twitter, Instagram e claro, se gostou desse vídeo, deixa aquele like também, se inscreve no canal e ativa o sininho É rapaz, se você estiver pelo celular, ativa o sininho que recebe notificação de quando tem live e vídeo novo no canal Então ainda nessa, valeu, aproveitem, enjoy the fun, P90, recua, cavalo, só vai Em que posição o Batman dorme, debruce? Que merda Tá cavalo, tá cavalo Vai fazer piques, Zigueira? O que eu acho do operador de adversário surdo, cara? Uma ideia boa, mano Vai ser o... É uma flashbang, né? Primeiro jogo, o Retalha disse que vai ser o primeiro jogo Segundo me informaram, é no primeiro jogo É, porque assim, se a United ganha, vocês não tem como, né? Então a ideia é o que? Vocês tem que ganhar, a gente tem que fazer o show Ouvir dizer que... P90 com um cano pesado Só falo isso Cano pesado Cano gorbinho Cano é aqui na porta do bombi Cano é aqui na porta do bombi Cano vou atacando pesado agora, né? Pode botar PESADÃO 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 Puta, beleza, os dois drones juntos Nice Eu tô testando azuis Mas eu tô... Para pesar, tá melhor Liga Tá... É, para pesar, tá melhor Mais pesadão, né? Aí Tá pesado louco, velho Eu esqueci de avisar que tinha colete, mas tudo bem Vai ficar igual Boa, mas claro que tem que ser Boa, moleque Meu deus É, eu tô dando um... Nossa, caramba Ah, eu não matei Eu deitei Eu deitei o cara lá fora Deitei o Bucky Não matou Pesadão 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 Espera aqui, rádio Tem um cara na frente da parte de reforçada do bombi já Pesadão Porra Pesadão Sério? Tem. Mato it. Gordo! Boas salas. Mais um na porta, mais um na porta velho. Meu Deus, cara! Mais pra esquerda, aí na porta não, cê sabe. Aí, garoto. Rapelzou, hein. Fez um rapelzinho. Ai! Segura, recolha, bicho! Eu tô andando, a gente tá andando. Meu Deus, onde tá? Lá na direita, no fundo, na esquina da... Tá no... Tá no rapel ou no negócio? Não, ela tá no corredorzinho. Não, ela tá em cima, Ziggy. Ele tá em cima, no corredorzinho. Aí mesmo, retalha. Tava lá. Tava na esquina. Tá lá ainda, tá lá. Ela tá perto do bombe, ó. Fé perto do bombe. Pode se foder. Volta! Aí, vai na frente dele. Aí eu não vou dar a maior cara ali, não. Tá ali nessa direção. Tá por aí, tá por aí. Ó, vou espontar ela. Vê se eu consigo espontar, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, viu? Opa! Fotografia voltou? Não, um print. Nossa senhora! Olha o... Olha o controle do recoil, rapaz. Só fala isso. Avalho. Ó, tava mirando na parede já. Locou. Aí, ó. Meu Deus. É. E o retalho. Mostra. Foco. Foco. Control. Vocês e pra mim também, mano. Vocês, caralho. Pode ter certeza disso, mano. Tem que ser, ó. Nós joga pra comer x-bacon. É. Podem pagar o x-bacon. Pois é. Paga as pizzas, mano. Paga as pizzas, mano. Paga as pizzas. Paga as pizzas, pastel. Os coxinha. Black Donald. Os Black Donalds. Os Black Donalds? Os Black Donalds. Os Black Donalds. Os Black Donalds. Os Strogonoff ou o Fricassé? O Bobby Donalds. Os Strogonoff. Aí, eu descobri o que é Fricassé, velho. Fricassé é com batata palha em cima, lá. Já, tipo, feito no forno. Com queijo... Que? Não. Fricassé é... É... Como é que é? É feito no forno, lá. Esse bagulho. Eu vi, Ziggs. É nóis, moleque. Eu também vi. Apenas que as boas não funcionem Que horas é a partir da manhã? Vai ser sete ou depois? Sei lá Mas não sei guys É só a duplom tv e barra x5 tv A partir da sete já ta online eu acho la É sete horas Sete começa a primeira transmissão Ha, mentira Essa é uma boa pergunta meu amigo Aumentou a distância É, ta impulável agora Tem o retalho Aquele rush e retalho Porra Aquele la mas acho que ainda tem nego em baixo Mas vamo, vamo comer com tudo la Vamo chegar comendo com farinha Só que você lidera Nem se fudendo que eu vou abrir Ah Nossa Mentira Que mentira Enquanto isso Isso é o Estratetica my friend Ai Tomei Varo mimi Não pisgoia Quem ta me Zig Gorbinho 2 no bombe 2 no bombe Eu vou te matar mano Que que foi? Tem multis que eu achei que quebrar não An? An? garota da puta ele não consegue mirar quebra o smooty gorbin nossa nossa o iar o nádia ele ficou dando ele ficou dando ah a não ser que o ben eletrifique o chão a não ser que o ben ele está com o novo get entendi era isso saquei o moleque eu vi só vi o tiro do do pulso ali lembro de você ficando em cima do bombe e o cara defusando e você vesgando tudo ah é pode crer o gabinho vesgou tudo né mano porra não é que você não conseguiu acabou a munição na hora que você ia dar o ultimo tiro e ele vesgou tudo é porque ele começou do lado contrário ao invés de começar por onde sempre plantam o cara ficou mexendo ao invés de ir pra parada não ao invés de ele começar a atirar onde sempre tem que é na porta ele vai falar vamos pelo mais difícil relaxa sabendo que o cast não foi nele é molete lá vai mudar isso vai vai lá vai es não LC que cê fica ai eu fico aqui dentro da B mano aso ai irmãos Tô lurcando de... De Rook A Twitch também é E o Capitão também pô A IQ também é negona Ah é sim Deve ser sim Robinho na porta ai de cima Ah me matou A Twitch Não aguenta de vida a Twitch Quebrou Olha lá Uma Twitch porra Vem pra cá hein Esse é o pixel fechado É um cara lá embaixo aqui ó Meu Deus do céu 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 E eles tão vindo por onde? Pelo... não sei Ai ai tu me complica Acho que tá todo mundo fora lá no termite Relaxa Tá bem no pé da escada ai embaixo Zig, utilize seu sensor cardíaco Cala a boca árabe Foda Ah mano Chorava ai Em cima a gorbinha Foi de cima que você tomou? Ele me deu uma bala e falou que foi então Pai eu não consigo Tá bom Ae ai mas ai Onde que eles podem vir? De todo lado. Ah tá. Meu deus, olha que suspense. Retalha, eu tenho aqui na principal, retalha. Na sua direita, total. Não, ali mesmo. Tá. É que não posso mirar que eu to com laser. E a 2 está no bomb. Calma a boca agora. Olha lá. Estou estudando pre-fine. Estou pela meia direita. É que eu to com laser. Eu não posso mirar lá na frente. Eu vou tomar do lado, quer ver? Não plantou até agora porque eu não tenho coelho. Tá aí, Maron. Mira aí, mira aí. A direita. Vai com defesa. Tira, 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 tira. GG, o bicho tá mirando de você. Uhu. 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 Já brincou, DP que esconde? Não, né? Uhu. Não consegue, né? Não consegue, né? Muito obrigado pelas causas perfeitas, time. Sem vocês não seria possível conseguirmos esta vitória. Sabemos disso. Uhu, rapaz. Soteira? Soteira? Soteira, mano. Pega aí. ZD, obrigado pelo cano pesado. Oh, bons fun challenge, cara. Tomo fun challenge, rapaz. Eu saio arrotando. O mundo. Aí, ó. Aulas de drone com o tio Retalha aqui. Tá no banheiro também? Sim. Sim, banheiro e atendimento. Aula de drone. 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 Proxy. Oi. A mesma não vai colar. Eu sei, eu tenho que ir para outro lugar, relaxa. Ah, você vai me abandonar então? Não, se você quer vir comigo, está bem. Agora o B vai pela nossa lá, moleque. O B não tem medo. Vamos virar o jogo. Esquece. Esquece. Vamos embora. Vou pedir um help aqui. Aula de drone. Aula de drone. Isso vai inocentemente arrecus works. ai no saldo de controle pro controle pro controle acho que eu xinguei ele certamente ai eu achei que ela não fosse ta ai o queijinho ele mutou mutou foi embora nossa cabeça dele procura ai tchau 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 tchau